Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo para mais este vídeo no canal. Muito prazer, o meu nome é Tony Junior e hoje eu vou falar aqui de alguns tweaks que eu utilizo no meu iPhone. Beleza? Eu tenho aqui o iPhone 12, o iPhone Red, 128GB, e eu estou usando aqui o Gelbrake do Taurine, do CoStar. Beleza? Então se você não é inscrito no canal, chega na gravadora, clica nesse botão vermelho, carimba a sua inscrição, afinal, tem vídeos novos toda semana. Beleza? O primeiro tweak que eu vou falar para você é o No Settings Badger. Beleza? Então, o que esse tweak faz? Ele não tem configurações, mas na verdade ele tira aquele badger, aquele ícone de notificação dos ajustes. Sabe aquele momento em que a Apple força uma atualização no seu iPhone e aí aparece aquele ícone de notificação nos ajustes que você não consegue retirar? Então esse tweak, ele vai realizar esse procedimento. É o No Settings Badger. Beleza? Um outro tweak que eu estou usando aqui, que eu gostei pra caramba, que é bem legal também, do developer Foxford Mobile, é o Dark G Maps. Beleza? Então vamos entrar aqui no Google Maps e eu já vou mostrar para você. Temos aqui o modo Dark. Vou abrir aqui o Google Maps e aqui o modo Dark, o modo escuro no Google Maps. Bem interessante, bem legal também. Vale muito a pena um tweak gratuito para você instalar aí no seu iPhone, no seu iGadget. Beleza? E se você já utiliza algum desses tweaks, deixa o comentário aqui embaixo. Lembrando que eu vou deixar também para você o repositório com esses tweaks para você instalar aí no seu dispositivo. Beleza? Eu também estou usando aqui o Strip Count. Esse tweak é bem legal porque ele vai mostrar no repositório, na verdade aqui na loja do Zebra, no instalador do Zebra, ele vai mostrar a quantidade de tweaks instalados que você tem no seu dispositivo. Inclusive, já comenta aqui, quantos tweaks você tem instalado aí no seu iGadget. No meu aqui está mostrando apenas um pouquinho de 216 tweaks instalados. Claro que aqui ele vai contar os tweaks e também as dependências. Então é um tweak bem interessante, bem legal, que vale muito a pena você instalar aí no seu iPhone, caso você utilize o Zebra como instalador de tweaks no seu dispositivo. Beleza? Aproveitando aqui que eu já estou aqui, vou mostrar para você também um outro tweak, que é nada mais nada menos que o Perretry. Muito legal aqui também, bem interessante esse tweak, o Perretry. Vamos entrar aqui nos ajustes. Eu vou mostrar para você esse tweak aqui na prática. Ele é bem legal, gosto bastante desse tweak. Vamos entrar aqui. E aí ele tem uma configuração aqui básica, que é o Retry Delay in Seconds. E ele basicamente vai fazer aqui uma redefinição, na verdade ele vai fazer uma nova autenticação do Face ID ou Touch ID, quando você, por exemplo, o Face ID errar. Então, dependendo de onde o ângulo de visão que tiver para fazer o desbloqueio de Face ID, o que ele vai realizar nesse caso aqui é uma verificação de desbloqueio. Beleza? Então é isso aí. Esse aqui foram alguns tweaks que eu mostrei para você aqui, utilizando o jailbreak aqui do CoStar, o Taurine. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aí com os amigos. Tamo junto, é só o começo. Paz e até o próximo vídeo. Valeu. Fui.